Olá, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando através do Facebook neste momento. Eu sou Rodrigo Ferreira e está começando mais uma edição do Agora RM Live, a primeira edição desta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2016. Na edição de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o secretário de Obras Públicas de Natal, Tomás Pereira Neto, a quem já tenho o prazer de cumprimentar. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar aqui no Agora RM e poder colaborar com as informações a serem prestadas para a comunidade. Legal. A gente lembra do nosso internauta que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo através do Facebook e você pode participar, mandando seu questionamento, que a gente vai repassar aqui para o secretário Tomás Neto. Secretário, primeiro eu queria que você fizesse uma avaliação geral de como é que foram as obras de Natal nesse ano de 2016. O que é que você pode dizer? Vamos fazer um histórico de nossa administração. Acho que a cidade ganhou bastante com a vinda da Copa do Mundo para Natal. Foi a oportunidade que a gente teve de resolver aquele problema de mobilidade em torno ali do Arena das Donas. São seis túneis, dois viadutos e duas passarelas que resolveram, de certa forma, a parte da mobilidade daquele entorno. Claro que existem obras complementares a ser executado na Natal, para melhorar bastante a mobilidade da nossa cidade. Mas ali já resolveu bastante coisa. E foram recursos advindos sem pagamento por parte da Prefeitura, a não ser o recurso da contrapartida. Mas a gente teve a oportunidade de acessar esse recurso e executar aquelas obras. Além daquelas obras, nós temos, esse foi a avaliação das obras relativas ao lote 2. O lote 1 é uma relativa ao binário Morgo Vergero no Câmara, Belisardo Moura e BR-226. Nós já finalizamos o binário. Deveremos concluir a BR-226 até o final de dezembro. Para, em seguida, resolverá destratar o restante do contrato relativo ao trecho da Urbana e apelidar no Moura. Porque o projeto, hoje vigente em contrato atualmente, ainda contempla várias desapropriações que viabilizam completamente o projeto. E nós precisamos vencer algumas demandas que não estão sendo oferecidas no projeto original. Que é tipo a implantação da ciclovia, naqueles trechos, como também calçada de passeio para o cidadão ter a oportunidade também de caminhar ao longo daquele trecho. Deverão reapopular esse projeto logo no início do próximo ano e licitar aquele trecho novamente para que a gente executa a partir de 2017. Com relação ao lote 3, ou das calçadas, acessibilidade, nós tivemos uma dificuldade muito grande com relação à empresa que ganhou o processo de atoria, a crise da engenharia. Só conseguiu executar 4% do projeto em 12 meses. Isso a gente viu que era necessidade de dar mais mobilidade a isso. reincindimos o contrato com a empresa, como se for um encarate judicial, demorou muito, só agora que a gente finalizou esse processo. Mas, durante esse tempo da rescisão, a gente licitou a contratação dos novos projetos de acessibilidade da trautada até o Arena. O trecho vai da Salgado Filho, Évna Fonseca, Prudente Moraes, Ombro do Alvão, tudo em direção à Arena, até onde são contemplados. E durante 90 dias, a gente vai executar esses projetos. A partir daí, depois desse projeto, uma indicação de todas as interferências, aí sim, vão licitar novamente as obras e reiniciar essas obras com um propósito. No máximo de mais 24 meses, está com aquela obra completamente concluída. Secretário, uma das obras que estão em andamento agora em Natal é o enrocamento das praias da Zona Leste, e também de Ponta Negra. Qual o quadro dessas obras? Como é que está? As obras de Ponta Negra, do enrocamento de Ponta Negra, quando assumimos a administração, encontramos uma situação bastante caótica. A gente tinha um calçamento em processo erosivo crescente, a praia completamente destruída, era só entúdio na beira da praia. A gente teve que fazer a limpeza toda a praia, aplicar a solução que entendemos como a mais adequada no enrocamento, numa extensão de 2 quilômetros. Inicialmente, essa erosão estava em torno de 270 metros, e vê como evoluiu rapidamente. Em menos de um ano, a gente subiu de 270 metros para 1,3 quilômetros. Daí a razão pela qual a gente fez o enrocamento com a extensão de 2 quilômetros, que era o processo erosivo mais intenso na área. Depois da implantação do enrocamento, foi quem nos permitiu a gente fazer a urbanização da praia, que até hoje está lá. O enrocamento tem suportado as ações de amarelo sobre a encosta, mas a gente pretende devolver à Ponta Negra aquilo que existia originalmente, uma faixa de areia de no mínimo de 30 metros de largura. Daí que a gente prosseguiu. Bem finalizado o enrocamento, prossegui com a contração no período de um ano, a contração dos estudos, para que me indicassem a engorda da praia, de onde ia sair a jazida, qual tipo de material, e fazer tudo isso na ambiental, para retirar de perda de sedimentos no movimento das marés, situação de vento, que você tem um problema interessante ali em Ponta Negra. Até o Morro do Careca, existe uma reposição natural através dos centros, porque tem o material lá no Morro do Careca. E por isso que não houve aquela perda de faixa de praia em frente ao Morro do Careca. Mas a partir dali, onde foi urbanizado, a Erivan França, onde foi urbanizado toda a vila de Ponta Negra, onde anteriormente eram dunas, que repulam naturalmente através dos ventos, o material que a gente pedia com o movimento das marés na beira da praia. Aí começou a criar aquele delta deficiente na faixa de arilha, muito, por isso que chegou na situação que hoje chegou. A praia só existe no advento da maré baixa. No advento da maré alta, a água já bate sobre a encosta, no caso hoje, sobre o enrocamento. Protegiu bem, aquele enrocamento foi dimensionado para o registro de maré das últimas 30 anos, que era 2,60 metros. Já tivemos ocorrência de maré com uma altura de onda de 3 metros. O enrocamento se manteve, graças a Deus, não houve nenhum dano e está dando alguma resposta. Vamos partir para embora agora, que foi indicação dos estudos, numa extensão de 4 quilômetros. Precisaremos estender aquele enrocamento por mais 2 quilômetros para evitar a evolução desse processo erosivo que está ocorrendo já na via costeira. adentrando os hotéis do Ocean Palace, um deles, Natal Marotel, está passando processos erosivos intensos ali. E o governo está devaraçando nossos parceiros para continuar com essa proteção dos enrocamentos, senão os outros hotéis vão passar pelo mesmo processo erosivo. Ele tem que estender aquela enrocamento, se Deus quiser, em toda extensão da via costeira. Mas a princípio, ou a ser contratado pela prefeitura em uma extensão de 4 quilômetros. Vamos tentar reaterrar a praia com a jazida já indicada pelos estudos. Essa jazida tem um volume de material em torno de 6,2 milhões de metros curvos. E para o ativo que eu preciso executar, eu só preciso de 1,2 milhões de metros curvos. Esse material se encontra alojado em um grande banco de areia de frente à praia de areia preta em uma distância de 8 quilômetros em direção ao oceano. A gente coloca a draga, contrata a draga que vai retirar esse material e fazer o ativo da praia. A praia deverá ser isolada de 500 e 500 metros para ser feita esse ativo e recupor a praia e devolver a praia, se Deus quiser, com a largura mínima na maré, no advento da maré alta de 30 metros de faixa de areia. Vai oferecer à praia a condição dos esportes de praia, tipo a peladazinha na beira da praia, o jogo de vôleibol, atividades esportivas na beira da praia. Então, fora Ponta Negra que nós estamos nesse trabalho já agora em 2017 vamos contratar a parte de licenciamento ambiental que nos possibilite a contratação da obra definitiva como também agora em 2017 devemos ter uma contratação do projeto executivo da obra. Então, de posse do licenciamento ambiental de projeto executivo aí sim, em 2018 deverá ser o ano da execução da obra propriamente dita. Agora, isso terá que ter a quiescência do Ministério da Integração que é o Ministério que está acompanhando a execução de todos os processos conferindo todos os pagamentos conferindo todas as etapas de obra vencida todos os produtos que estão sendo oferecidos até recentemente com a finalização desses estudos que foram terminados agora foi submetido ao Ministério da Integração o evento analisado está em análise nós vamos fazer a prestação de contas dessa parcela desse investimento para que ele nos autorize a continuação da contratação de mais civis o que eu já enumerei que é a contratação dos estudos de verdade prolongamento do enrocamento e o projeto executivo finalmente a obra já na Nova Leste como você tocou no assunto o processo era esperado porque desde da urbanização da obra em 2014 em outubro daquele ano a gente percebeu o processo acelerado de erosão na praia a gente já passou a conviver com o afundamento do Rosadão provinhando exatamente da ação do mar sobre o continente e retirando o sedimento abaixo da proteção que ali estava instalada não é uma proteção conveniente para a ação de mar porque por ser rígida a onda que vem na primeira onda ela bate no seu retorno quando encontra outra onda no pé da estrutura cria um torbilhamento que vai retirando material de baixa fundação quando você descobre a fundação aí é que provoca vamos dizer assim um vazio de baixa fundação que vai dar oportunidade do sedimento que está abaixo do pavimento da calçada se perder através daquele orifício foi isso que aconteceu por três ou quatro vezes em seguida ocorreram esse problema e desde 2015 que nós vimos tentando executar essa obra pedimos a CEMBURB para fazer o licenciamento dessa obra a CEMBURB nos solicitou o RCA relatório de controle ambiental nós em 60 dias elaboramos esse relatório apresentamos a CEMBURB mas os técnicos da CEMBURB entenderam que não era dado suficiente para licenciar a obra me pediram aí a RIMA e isso processo erosivo acontecendo lá o EARIMA demoraria cerca de um ano se eu for esperar um ano para que isso aconteça eu apresentar os estudos para ter licença a gente ia perder toda a organização e feita aí é que a procuradoria do município interviu no problema verificou que realmente a gente tinha razão decretou o estado de emergência foi o que nos liberou do licenciamento eu tenho um prazo de 90 dias podendo ser prorrogado por mais de 90 dias para executar aquele enrogamento e é o que estamos fazendo e vamos cumprir aquele primeiro trecho o projeto ali destinado para ali são dois trechos o primeiro trecho é compreendido nas imediações do início do hotel resgate até ali aquele antigo salvavente que existia nas imediações do Chaprin o primeiro trecho é o 650 metros de extensão aí tem um banco natural de areia lá nesse intervalo que é protegido por um restito por isso que não tem peso de sedimento não existe erosão aí tem um segundo trecho em processo erosivo de mais 620 metros que também deverá ser a segunda etapa da obra a obra foi alçada em 8.722.000 6 empresas participaram do processo licitatório a empresa Camilo Conner venceu o processo licitatório com a proposta de 8.860.000 e está executando a obra com prazo de execução desse primeiro trecho até final de dezembro deixar pronto para que a gente possa oferecer ao cidadão que nos visite vamos dizer assim a praia já recuperada protegida para não haver mais erosão e o segundo trecho logo em seguida a gente vai iniciar estamos já programados já existe o compromisso do ministério do turismo que é quem está financiando essa obra em nos oferecer os recursos relativos a segunda etapa de 4 bilhões para que a gente consiga finalizar a obra desde 6 meses legal a gente fala um pouco sobre Ponta Negra nessas obras de enroquecimento de lá a gente recebeu uma denúncia aqui hoje pela manhã de um leitor nosso de que as obras da escadaria de Ponta Negra elas estavam paralisadas e começaram começando essa paralisação logo depois do período eleitoral qual a motivação da paralisação dessas obras para a gente poder esclarecer para o nosso leitor vamos falar sobre Ponta Negra Ponta Negra originalmente quando a gente pegou todo o processo de destruição e a gente implantou o enroquecimento realmente com a implantação de enroquecimento você dificulta bastante com a certa estrutura da praia porque é uma estrutura de pedra ela não é acessível a gente teve que implantar 11 escadas de madeira em toda a extensão do enroquecimento que anteriormente existiam 11 rampas de acesso 9 rampas de acesso associadas com escadarias essas escadas foram completamente destruídas implantaram 11 escadas de acesso porque a rampa não foi construída também que tecnicamente não é possível num talude de um pão e meio você fazer uma rampa acessível e principalmente sobre o enroquecimento aquele enroquecimento é todo revestido com a manta de bilim que você não pode perfurar se você perfurar para fazer uma base da estrutura você promove um ponto frágico de perda de sedimento o sedimento sair por trás do enroquecimento aquela estrutura se debancha completamente então foi por isso por essa razão que não conseguimos fazer as rampas mas é uma solicitação frequente e a gente perseguia esse objetivo o próprio ministério público na pessoa doutora Rebeca nos pedindo nos cobrando muito para que a gente oferecesse acesso aos cadeirantes e a gente desenvolveu o projeto tanto no início do enrocamento na do Morro do Careco o projeto de uma rampa que oferecesse não só acesso aos cadeirantes mas também ao corpo de bombeiros que é um problema de salva-meiras na praia e também para os barqueiros e aquelas pessoas que alugam jet de esqui alugam pranchas para ter acesso à praia para poder desenvolver os esportes lá na praia esse projeto além desse projeto incluindo mais 10 escadas de madeira aumentar o número de acesso como também outra rampa de acesso ao final do enrocamento do calçadão para que oferecesse outra rampa de acesso de toda a estrutura de concreto que estava sendo executada e o conceito de uma rampa além do Bruno Marley também essa a gente chegou a concluir mas essas obras pontuais a gente pediu licenciamento junto a Semub e estamos tendo muita dificuldade de receber licença junto ao setor de licenciamento de obras públicas estamos tentando inclusive essa obra foi paralisada exatamente em função da apresentação da falta de licença quando a gente apresentou a primeira missão que achavam que essa licença seria uma coisa muito simples fosse obra simples nós estamos melhorando o acesso à praia mas não foi esse entendimento dos técnicos não está sendo nós vamos tentar sensibilizar com o propósito de dar continuidade a essas obras sombra referida não só pelo Ministério Público com acessibilidade como também as pessoas que frequentam a praia e precisam ter acesso o cadeirante o deficiente tem que ter acesso a praia e a gente está oferecendo esse acesso não pode prejudicar em função com a licença ambiental relativo a calçagem relativo a um acesso a uma praia de certa forma eu considero até vamos dizer assim a palavra mais apropriada a se utilizar é um bom senso falta de bom senso porque eu estou oferecendo o melhoramento dentro dessa praia e estou tendo dificuldade de licença mas eu acredito que até o final desse mês essa licença vai acontecer vai aparecer e a gente vai concluir esses acertos uma paralisação foi motivada exatamente por a notificação que nos fez parar as obras por falta de licenciamento tá certo tanto está explicado o nosso leitor que questionou fez essa denúncia hoje pouco da manhã Natal secretário historicamente tem problemas quando as chuvas fortes atingem aqui a gente percebe que várias ruas ficam alagadas e isso acaba se tornando um problema muito complicado até para o trânsito nas principais vezes aqui da cidade existe uma obra que está sendo realizada pela prefeitura que é o túnel de macrodrenagem em que pé está essa situação dessa obra tem previsão para término muito importante você me dê essa oportunidade para falar sobre o túnel de macrodrenagem essa obra foi em 2012 que ela foi licitada e passou a acontecer só em julho de 2013 teve muito questionamento com relação ao licenciamento dessa obra e só veio a acontecer depois que a gente teve que fazer um e-arrima para desembarcar a obra para que essa obra tivesse efetivamente o seu início ter acontecido depois de uma audiência pública que aconteceu a Nucetegais com a presença do Ministério Público a gente teve a oportunidade de licenciar a obra e em meados de outubro a gente iniciou essa obra de drenagem em 2013 durante a execução dessa obra a obra tem 4,7 quilômetros de extensão e 36 postos de visita ao longo do tom vários postos de visita para você poder ter acesso ao túnel e durante a execução da obra em determinado momento já com quase 80% da obra feita alguns trechos depois da sua escavação do túnel passou a haver fuga de material era areia junto com água e na hora que você bombiava para retirar a água a areia vinha junto aí começou a formar pequenas cavernas a cerca de 30 metros de profundidade uma situação dessa ocorreu em São Paulo depois da construção de um complexo viário lá há cerca de 3 anos as pessoas não tomaram as medidas vamos dizer assim de segurança aconteceu um problema muito sério teve morte lá um afundamento e ocorreram 12 mortes pessoas morreram lá dessa obra por precaução nós paralisamos essa obra e fomos em busca da solução qual a solução a ser adotada nesses 800 metros de túnel que falta para os 3,4 quilômetros 800 metros de túnel que falta executar qual a solução que seria durante 6 meses foi desenvolvido foram feitos prospecção toda a extensão desse trecho para verificar a consistência desse material que é a solução mais apropriada e foi indicado a injeção de concreto jet grau e esse jet grau na dimensão que vai ser executado impactou financeiramente a obra em 21 milhões de reais 21 milhões e meio de reais e a gente não tinha esse recurso previsto na contratação como em busca desse recurso junto ao Ministério da Cidade demorou-se muito quase 6 mais 6 meses para que a gente conseguisse esse recurso quando finalmente esse ano com a obra durante esse tempo todo paralisado esse ano foi que em março para abril desse ano foi indicado e nós tínhamos recursos disponíveis indicou para que a gente pudesse dar continuidade da obra chamamos a empresa para que ela retomasse a obra e faremos o aditivo ao contrato para que ela desse continuado a obra a empresa nos impôs numa condição que seria o pagamento no reajustamento devido e outras medições que já foram executadas em todos 5 milhões de meses a Prefeitura no momento não estava em condições de pagar esses 5 milhões de meio cash e propôs parcelar esse reajustamento o prefeito inclusive para retornar a empresa proposta parcelar e sem parcela para que o reajustamento que fosse devido dos serviços que possam ser executados dividiria nos meses subsequentes no entanto a empresa ficou implexível não concordou ou receberia o reajustamento devido já existente ou não retornaria a obra isso está nos promovendo a condição de agora eu já estou entendendo com a procuradoria do município nós vamos reincidir esse contrato infelizmente e contratar novamente os serviços que faltam não reincidir porque nós já vamos espero que seja de forma amigável e no restante serviço que falta para executar contratar para abrir um novo processo estatórico para finalizar o túnel faltou 800 metros de túnel e apenas 5 postos de visitas dos 36 além disso nós temos outro agravante dessa obra há cerca de 8 meses o Ministério Público Estadual voltou a embargar a obra questionando o destino final do túnel o projeto contemplava uma lagoa de amortização as margens do Rio Potengir essa lagoa ia receber toda a água do túnel amortecer lá e através de um dissipador jogar essa água no Rio Potengir e um cidadão entrou com a ação na justiça dizendo que o local da lagoa não era apropriado tinha outro local a ser oferecido fora e de certa forma para mim eu acho até uma coisa muito é uma coisa insensata albergar uma solicitação dessa natureza afinal de contas nós temos recursos públicos aplicados ali paralisando a obra com o questionamento dessa natureza meio complicado depois de ela ter tudo licenciada passar por audiência pública ser discutido e definido o que aquela seria o destino final mas a gente por obrigação teve que atender o requerimento do Ministério Público paralisando a obra e apresentar o Ministério Público três alternativas que tinham sido trabalhadas quando se definiu a que foi escolhida por projeto dentre as três alternativas a que a gente está utilizando é de menor impacto ambiental apenas uma área de duzentos e poucos metros quadrados de vegetação de mangue seria suprimida enquanto a que é oferecida pelo cidadão é cerca de quinze mil metros quadrados então por aí você já vê a diferença e a outra alternativa é do lado esquerdo da que foi executada era vinte e mil metros quadrados também de retirada de duplo quer dizer a gente já promoveu isso apresentamos ao IDEMA que foi quem suspendiu a nossa licença o IDEMA até hoje não nos apresentou uma resposta faz mais de seis meses que apesar de estar cobrando reiterada vez ao IDEMA a licença ambiental da obra a liberação para a gente poder dar continuidade da obra infelizmente a gente não teve resposta até hoje mas a gente não tem o contrato sem problema com a cobrança e o Ministério Público Federal inclusive já entrou nessa esfera está trabalhando junto ao IDEMA tomou conhecimento de toda a documentação que a gente apresentou em IDEMA todos os justificativos para o destino final da água da lagoa onde a gente implantou a lagoa foi plantada está em uma área já degradada onde era um antigo campo de futebol mas o campo de futebol que eu vi os campos de pelada já era degradada mas infelizmente até hoje nós não recebemos por parte do IDEMA a licença renovada porque não tinha condição de retomar tá certo tá aí todos os esclarecimentos dados pelo secretário de obras de Natal Tomás Pereira Neto queria agradecer sua presença aqui secretário e dizer que os pontos estão abertos para qualquer explicação que se queira dar no futuro eu agradeço por demais agora o René de me oferecer essa oportunidade de esclarecer o que eu coloquei aqui estou sempre à disposição tem que me procurar estaria à disposição para prestar os ensinamentos tá certo obrigado secretário a gente vai ficando por aqui lembramos que o portão de notícias agora está online 24 horas na internet você pode acessar através de www.agorarn.com.br e lá você vai encontrar as principais notícias do Rio Grande do Norte do Brasil e do mundo a gente vai ficando por aqui tenham todos uma boa tarde e até a próxima